Fala aí meu investidor de Asta Network, uma paraxenda polkadot, como vai você? Top projeto, eu venho falando sobre essa criptomoeda já faz um tempo, tá batendo 7 centavos 250 aqui, na Binance tá batendo 7 centavos 24, será que ela vai explodir na alta? Tá deixando um pivôzão de semanal. A gente vai falar sobre essa expectativa de alta da Asta Network, ranking 142, 390 milhões de market cap atual, volume 19 milhões de dólares, hasta que ainda tem um supply aí para desbloquear no mercado. Preço da alta histórica, 42 centavos, quem pegou a 4 centavos tem a possibilidade de fazer 10x, acredito que ela possa chegar até 1 dólar, isso aí pode trazer muita valorização para o seu capital no futuro, tá? A gente tem ela com alta de 67% esse ano, 16% nos últimos 30 dias, 6% nos últimos 14 dias, 7% nos últimos 7 dias e 4,12% nas últimas 24 horas. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, aproveite e torne-se membro do meu canal também, é simbólico e ajuda bastante. Primeira coisa que eu vou falar é que o Vortex, o MACD, o Estocástico, o RSI estão virados para alta, tá? Quando você puxa os indicadores, a gente está tendo agora o rompimento da nuvem de Shimoku e o cruzamento da média 20 com a média de 50, manda de Bollinger apontando para cima em expansão, a gente tem aí um possível pivô de alta. Eu tinha um pivô de alta maior que apontava lá para a casa dos 20 centavos e aí esse pivôzão está lá embaixo do topo com o fundo, tá? Do mensal. Mas a gente vai trabalhar o semanal, vamos buscar por partes para a gente trabalhar melhor. A gente tem um fundo aqui, um topo aqui já bem precificado, para alta a gente tem alvo nos 11 centavos e 60. Se romper esses 8 centavos e 700, a gente vai buscar os 11 centavos. Está muito bonito o gráfico da Asta Network, tá, pessoal? Se você pensar em valorização, ela pode subir aí a bagatela de 57%, 60% até o alvo. Quem conseguiu comprar nesses fundos, está comprando na região de suporte, se for até lá em cima vai fazer quase 200% de alta. Quem foi esperto, quem é holder de Asta Network, está feliz à toa, vai aí sorrir para o mercado com essa forte valorização, tá? No gráfico diário a gente tem o quê? Uma formação de força compradora indo em direção ao rompimento desses 8 centavos. A gente tem as médias móveis todas virando para cima, a média móvel de 50 cruzando a média móvel de 100, a média móvel de 8. Nuvem de Shimoku já positiva, e aí a gente pega os outros indicadores para dar um confere. A gente tem só uma pequena divergência entre o estocástico RSI e o estocástico, que já está subindo junto com o MACD e o Vortex. E a gente tem forte alta padrão de alta padrão de quem vai vir para romper o topo. Me parece, pessoal, que se ela continuar com esse fundo aqui abaulado, ela deve fazer um pullback no topo e montar um cap handle para alta, tá? Vamos ver se é isso mesmo que ela vai formar para os próximos dias. O que eu espero é rompimento desse pivôzinho aqui e expansão da banda de Bollinger para alta, tá? Tem que entrar o quê agora? A partir de agora, volume comprador. O volume, apesar do preço estar subindo, o volume cair, vem decrescente, tá? Eu quero um volume ascendente. Vamos ver se a partir de agora ela vai imprimir volume ascendente para romper esse topo. Para quem quer tentar 10x em uma criptomoeda e comprou ela perto dos 40 centavos, possivelmente vai fazer, nos 4 centavos, perdão, possivelmente vai fazer 10x aí até ultrapassar na Out Season. Vamos ver como ela vai se comportar a partir de agora, até porque ela está em uma das maiores corretoras do planeta Binance. Eu sou o Raul Mar, o Criptomoeda. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!